E tamo de volta com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms Mandate of the Heaven Galera, é o seguinte Eu fiz muito, mas muuuito acordo aqui Antes do vídeo começar E eu pretendo dar uns upgrades aqui, por exemplo Deixa eu terminar aqui a construção Aqui vai terminar a construção de patrulhas Aqui talvez, ou não, termine Aqui talvez eu faça mais população Pra gente poder ter replenish, né? Pura pros nossos personagens Mas é o seguinte O que mais me preocupa aqui, mano É essas rebeliões infinitas que ficam acontecendo aqui Eu não sei como evitá-las Os prédios que eu tenho que ter pra evitá-los É, patrulha, né? E fervor Prédio de fervor Talvez eu vou... Talvez acho que eu vou demolir... Eu vou demolir esse prédio aqui E vou construir um prédio de... De comida Nessa província aqui Igual um que eu vou produzir aqui, mano E eu acho que não sobrou muita gente Pra gente fazer acesso militar aqui Conseguir uma grana aí O Anshu Império Han Deixa eu ver aqui Vamos fazer com essa mulher aqui Que tá bem longe, mas... Vamos negociar aqui um acordo com ela Talvez já tenha um exército dela próximo de nós, né? Vamos solicitar um pagamento regular dela aqui De... De 89 E a gente vai recuperando a grana aos pouquinhos É bem pouca grana Mas a gente consegue recuperar Eu vou ficar aqui com o meu personagem Deixa eu recrutar mais um... Não sei se eu recruto mais um crossbow Acho que eu vou recrutar mais um crossbow Pra gente ficar um pouco mais forte E ter mais uma linha de frente Com... Com os crossbows que a gente vai ter E... Deixa eu ver aqui nos estandartes Eu vou tirar moral pra infantaria de lança Vou colocar cesto de vime Chances de bloqueio contra projétil Com unidade com escudo Isso aqui é muito bom Aqui onde a gente tá Na nossa... Capital Eu preciso recrutar mais unidades, né? Acho que eu vou recrutar mais uma unidade de cavalaria saqueadora Pra gente poder aguentar Seja lá o que for desses inimigos aqui E eu vou... Deixa eu ver Eu queria recrutar um desses caras aqui Um comandante, alguma coisa Fazer um exército bem... Bem mais ou menos assim pra defender Mas eu não tenho ninguém, mano A Shen Jiwan, que é a minha esposa Ela tá numa tarefa Talvez ela saia dessa tarefa nesse turno, não é? Ah, em um turno ela sai da tarefa Beleza, próximo turno ela sai e eu emprego ela É como membro do exército aqui Ou comigo ou com eles ali Eu vou continuar nessa cidade aqui Vamos dar upgrade nela E eu vou continuar nessa cidade aqui Porque eu quero muito fazer patrulhas e outras coisas aqui Vamos passar o turno que a gente tá ferrado A gente tá recuperando unidades aqui A gente tá recuperando unidades desse cara aqui também Vamos passar Ok, tamo bem Vamos fazer... Um paiol aqui Ainda Deixa eu ver se a... A mulher do meu personagem Já voltou Eu acho que gerou mais uma revolta em algum lugar, mano Ainda não apareceu Acho que não gerou nenhuma não Tô viajando aqui Ué, ela não voltou ainda não? A personagem que tava na tarefa Ah, ela vai levar em... Ela vai voltar em um turno Ela tá... Ela tá numa tarefa ainda Ela vai voltar daqui a pouco Então eu vou ter que esperar mais um turno, galera Deixa eu ver o que eu posso construir aqui Gabinete distrital Altar confuciano Acho que um altar confuciano seria bom, não seria? Altar confuciano reduz a... A chance de ter revolta E agora? Resta dúvida Deixa eu pensar aqui Vai ter revolta ali na cidade ali Já tô até vendo Eu acho que eu devia terminar isso aqui Eu vou esperar mais um turno antes de terminar isso aqui Eu vou fazer um altar confuciano aqui Menos fervor E... Menos treta Treta Tereta Tieta Ahn... Acho que eu vou fazer isso agora Vou esperar mais um turno Pra gente não... Não apanhar Vai ter revolta aqui, cara Eu posso até isentar de imposto Mas vai ficar sem comida Droga Não tem... Não temos opção Literalmente não temos opção Ahn... No próximo turno vai revoltar Eu posso reduzir aqui? Eu posso até reduzir Mas a gente fica sem comida, cara Caramba Não tem... Não temos opção, cara Essa revolta aqui vai crescer infinitamente A gente não vai conseguir conter ela nesse turno aqui Só no próximo Aquele cara não atacou a gente Do outro lado O... 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 O Zen Jun Ele não atacou nossa... Nossa cidade aqui Eu não sei se isso é bom ou ruim Porque... Ele provavelmente vai tomar essa cidade aqui Não sei se o Xixi vai ajudar Acho que ele vai ficar só olhando igual um idiota Mas seria interessante Eu precisava capturar uma superintendência, galera Ou essa fazenda aqui Pra gente completar essa... Província de comida aqui Ou uma superintendência Pra gente conseguir... Conseguir mais... Grana por turno Eu vou passar o turno mais uma vez Não vou construir nada aqui, não Vambora Vamos passar mais uma vez Deu mais uma revolta aqui Ahn... Deu mais uma revolta de turbantes amarelos aqui Mas ele só tem arqueiros Arqueiros são extremamente fracos, né Os caras só tem arqueiros aqui Tá, vamos fazer o seguinte Ahn... Aqui o altar confuciano foi... Foi feito aqui Aqui a gente tá terminando a construção Quanto custa? Mil? Terminei Ahn... Precisa de... Nossa, preciso melhorar o povoado, cara Sacanagem, né? Sacanagem, velho Preciso melhorar o povoado Pra... Cidade pequena Pra poder dar upgrade Do jeito que eu quero aqui Tá bom Não tem problema não Ahn... Tá Eu vou usar isso aqui Pra dar upgrade aqui Pra tentar diminuir Vou fazer um posto de proteção aqui E... Eu acho que eu vou ter que Conter essa revolta aqui Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Manter uma revolta aqui Onde eu tô Eu vou utilizar apenas a cavalaria Nessa luta aqui Vambora Ok, tamo aqui Vamos lá Vamos lá Nossa cavalaria Eu vou vir por trás aqui Dos caras aqui Eu vou vir por trás aqui Tem uma cavalaria Bem fraquinha Eu não vou pegar Quem tá fraquinho Vou largar aqui no canto Larga aqui no canto Geral E eu acho que é isso, mano Vem aqui Vamos vir aqui dentro Vamos vir aqui dentro Com o nosso... General E a cavalaria dele Eu não quero tomar Flechada de vocês Volta pra cá Deixa os outros Tomarem flechada No nosso lugar Os arqueiros São extremamente fracos Contra balestreiros, né Eles não tem armadura nenhuma Eles morrem que nem mosca Vambora Vamos acabar com esses caras aqui É, eles não conseguem fazer nada, mano É muito engraçado Olha isso Eles são extremamente fracos Eu provavelmente vou ter que matar Todo mundo aqui Ou não Pronto Aqui já foi Acho que eu matei o máximo Que eu consegui já Sai do range das torres Vou capturar o centro aqui Do acampamento É meu Vou capturar agora aqui Capturando aqui Eles param de atirar na gente Captura 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 GG Agora ataca essa mulher aqui Mata logo ela Acabou Vamos acabar logo com ela, mano Pra ela não conseguir Pra ela não conseguir voltar Derruba Derruba no chão Só mais uns tapinhas, cara Só mais uns tapinhas nela Isso Isso tá soando estranho, né Uns tapinhas Aí, pronto GG Aê, morreu Cara, olha como são persistentes Esses turbantes amarelos, né Tipo, eles São derrotados Aí eles voltam Que merda Olha isso, cara São muito persistentes eles Vamos fazer o seguinte Vamos deixar Vamos deixar Porque O que que acontece? Deixa ela aqui A gente vai meio que derrotando devagar, né Derrotando parcelado Derrotando ela parcelada, né Eu acho que o certo agora seria recrutar a Shen Jin Wan Pro nosso exército Pronto Recrutamos a esposa do nosso personagem Pronto Recruta um machadeiro Acabou Deixa eu ver as armas que ela pode usar Ela não tem armas boas, né Deixa ela com essa armadura aqui mesmo Coloca um cavalo nela Que dá autoridade Coloca isso aqui Coloca Coloca o porquinho nela Vamos colocar o porquinho Pronto Ela tem uns talentos bons Ela tem bravura Ela tem tenacidade do aço Ela é uma boa duelista Com ela a gente consegue matar esse exército aqui Que tá revoltando Com ela acho que a gente consegue Talvez vitória incontestável Vamos delegar Mas eu não queria perder ninguém Se eu perder alguém vai ser paia Não perdi ninguém, maravilha Eu tô certo Pensei que eu fosse perder alguém Os inimigos só fugiram da gente Beleza Vamos ficar aqui Esses caras conseguem atacar a gente? Acho que eles não conseguem atacar ninguém Vamos ficar aqui tranquilo na nossa Em Liu Chong Ó Em Suyang Liu Chong É a facção Meu Deus do céu Vamos ficar aqui Escondidinho aqui Nosso exército principal tá bem aqui Tranquilo também Eu deveria recrutar mais alguém? Deixe-me pensar Talvez uma cavalaria nova Talvez uma milícia de sabre montado Pra gente Conseguir invadir um lugar E acabar com os caras com mais força Vai ser Deixa eu tirar mais grana Dos meus aliados aqui Vizinhos Deixa eu tirar grana Dessa mulher aqui Querida Eu preciso de grana sua Eu preciso de dinheirinhos Oh você quer dinheirinhos Liu Chong Quero Me dá dinheiro Desgraçada Pronto Eu preciso de Dinheiro pra fazer Comida pra ganhar população Pra ganhar Reposição Ahn Ahn Não 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 Porra Mas os caras estão Vamos fazer um acordo com o Yuan Shu Pagamento regular Porque A gente precisa de Renda pra manter A unidade que a gente acabou de recrutar Que é a cavalaria né É um problema 35 Ae pronto GG Mantemos aqui Acho que tá bom né Não vou ficar enchendo o saco deles Com dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro Não vou ficar enchendo o saco de ninguém não Esse cara vai vir pra cá Com certeza Eu acho que eu vou vir pra cá Se ele me atacar aqui Ahn Azar o meu Mas a fazenda dele a gente vai pegar Eu vou construir Apoio estatal aqui Pronto Produção de alimento aqui Vai melhorar aqui a situação Ahn Eu preciso de ordem pública galera Menos corrupção Eu precisaria de templo confuciano nível 2 Pra ter talento de ordem pública Aí é foda Aí é sacanagem velho Aí é sacanagem Vamos pegar população Pra toda facção População da replenish População da reposição pra gente Aqui não vai ter Cara Eu tô doido pra que esses caras Ataquem Esse lugar aqui Porque aí vai ter revolta Quer dizer Tô doido pra que eles ataquem Porque aí eu consigo me defender Arr Uma herança violenta A governança da província de Yi Foi tomada por violentas revoltas faz tempo Dizem que os líderes anteriores eram déspotas Que cobravam impostos excessivos E governavam com injustiça Mas ouve-se sussurros de que o novo governador Liu Yan É ainda mais problemático Não pela crueldade que ele pouco exibe Mas sim pela ambição Caramba mano Caramba velho Liu Yan Tá bom Liu Yan Ah Onde que teve revolta Ah vai ter revolta iminente aqui em Shen Ok Ah isso é meio óbvio né Não tem o que fazer A gente vai defender mais uma revolta galera Ah Será que seria certo lutar contra esse exército grandão aqui agora Ah Eles são fracos É tudo nível 1 Eu vou bainter eles Mas primeiro cadê o Liu Chong Ah Olha o cara veio pra cá Ele meio que vazou da nossa frente Vamos tomar a fazenda aqui dele Eu vou lutar pra gente minimizar as casualidades né Vamos lá Ae Tamo aqui galera Ah Mesmo esquema que eu tinha dito antes Eu Não vou lutar com todos os personagens Eu vou tá lutando apenas com os personagens mais Mais fortes aqui Pra gente não morrer Vamos embora Esses aqui tão tão fraquinhos Que eu não sei se vale a pena Usá-los em batalha não Não sei se vale a pena não Vamos usar os crossbows Que eles dão dano foda Que eles dão dano foda E sei lá Não tem general né Agora que eu tô vendo Vamos pegar o Lu Jun E o Liu Chong Vamos tacar lá em cima dos caras Vamos lá Vamos lá Vamos lá Usar general de bait Pra não perder gente É clássico né Ah Pra cá Vamos lá Atacar a cavalaria não é uma boa ideia Os caras são muito fortes A gente tem que atacar os inimigos Fica aqui com os mais fraquinhos Vamos lá Vamos, 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 vamos Meter porrada nos arqueiros Capitão dos arqueiros Pronto Se acabar com o capitão Acaba com os caras Vamos lá Então o Tati veio o buff aqui Mata Os cavalos pegaram a gente no caminho Ah mano O Liu Chong caiu no cavalo Droga Tá, mas o Liu Chong é forte pra cacete né Tem esse ponto também Vamos acabar com esses caras aqui O Liu Chong tem muita vida Ele é meio tanque também Vamos fazer todo mundo fugir Que a gente consegue ganhar essa merda aqui Pronto Estão fugindo já Já tá geral fugindo Não vai durar muito tempo não Nossa, já tá fugindo geral mano O Liu Chong não anda, coitado Vamos chargear os caras aqui Vamos chargear os caras aqui Pronto Tá funcionando Vamos mandar os cavalos aqui Esses crossbow E esses crossbowls são lanceiros Então os caras Estão chargeando os lanceiros A gente Vai dar tudo errado pra eles Acho que o Liu Chong vai upar de nível Nessa partida aqui galera Nessa batalha aqui Eu precisava de um herói nível 6 Era uma missão que a gente tinha que fazer Se um herói meu pegasse nível 6 A gente completava uma missão Mata o capitão, doido Que demora pra matar o capitão Beleza Atira aqui Ah, acabou mano Acabou Vitória Nossa fazenda Acho que isso vai ajudar a nossa reposição Tomara Aê, minha fazenda cara My farm Ahn, espoliar e ocupar Ahn, vai reduzir o nível Vamos só ocupar Eu acho que eu peguei nível Acho que eu peguei nível 6 Aê, consegui 1k de grana No nível 6 eu acho que eu consigo Olha isso aqui mano Pochandu de bronze Caramba Que item foda Eu acho que esse item Ele Ah, demonstração de força Essa habilidade é muito boa O Liu Chong Ele atira com essa habilidade Ahn, esse negócio que eu ganhei Moral pra infantaria de espada Atira Vamos colocar isso aqui Eu ganho XP por estação Opa XP por estação Interessante Ahn, pronto Tomei a fazenda O replenish aumentou um pouco População É, aumentou bastante mano Aumentou Bônus de reposição por população Aumentou cara Caramba Que bom Essa fazenda tá nível 3 Fazenda nível 3 vai ajudar a gente Bom, esse pedação de terra Já é nosso aqui Ahn Usar em Ju Precisa ser parado Ele é muito forte Se a gente deixar ele sair andando por aí A gente tá ferrado Recrutar mais um personagem aqui Não seria bom Ahn Deixa eu pensar Vai revoltar nesse próximo turno agora Mas se eu atacasse esses aqui Vai ser uma batalha difícil Mas vale a pena Vamos atacar eles Antes que o exército deles cresça demais Vamos acabar com eles galera Derrota acirrada? Acho que não hein Eu acho que não Vamos salvar aqui E vamos vencer esses caras Ahn Como é que a gente vai fazer isso aqui cara? Deixa eu pensar isso aqui A gente tem um gravíssimo problema aqui Que é Que são essas torres inimigas aqui Como que a gente vai fazer isso aqui? Ahn Deixa eu pensar Eu acho que a gente só Só vai conseguir vencer isso aqui Se a gente sair atacando né? A gente vai ter que sair atacando Não tem escolha Vai ter que ser assim Vamos lá Esses aqui Vem por aqui Pelo lado Pelo mato aqui E os outros aqui Vem por aqui pela frente Lanceiro pra caralho aqui Vamos vir pra cá Vamos dar a volta Eu acho que a gente consegue hein Duelar Fora do alcance Ninguém quer duelar Vamos duelar Vamos duelar com essa mulher aqui Lembrando que inimigo Quando perde duelo Toma debuff Debuffs como Diminuir moral Essas coisas Vamos meter tiro nos lanceiros Vamos lá Charge aqui Charge aqui E você charge um espadatinho lá no meio GG Eu vou ganhar esse duelo fácil mano Tenacidade do aço vai trigar aqui E a gente vai ganhar Vamos chargear de cavalo aqui Eu fiquei parado Que nem um boçal ali mano Tomando flechado Igual um idiota Durante uns segundos Eu nem percebi Beleza Os crossbows Arregaçaram aqui dentro Vamos atirar naqueles caras ali Nível alto Entoadores Os arqueiros inimigos já foram Não deu nem tempo De brincar aqui com a gente O duelo tá quase acabando Putz tá fugindo Olha isso cara Nossa infantaria inteira foi embora Tá de palhaçada Beleza O duelo vai acabar ali A gente vai ganhar Tá que pariu hein jogo Não recusa o duelo Beleza Ela venceu o duelo Como eu previ que ela ia vencer Vamos atacar aqui Tira a moral de geral Ih tá todo mundo Fugindo já mano Daqui a pouco Os caras tão fugindo também Beleza Vamos acabar com esses caras aqui Deu certo Deu certo Vamos acabar com esses caras aqui Vamos atrás daquele maluco ali Não para de correr doido Vai pra cima Mata esses caras Para Cara O jogo é troll galera O jogo é troll O general para de ir pra cima O general fica parando De ir pra cima dos outros É engraçado isso Uma hora ele vai matar E a gente acabou com a maior revolta Que tem aqui na nossa Na nossa capital né Talvez a gente consiga Aí acabou Acabou Morreu Acabou mano Ah sobrou mais um idiotinha né Ah droga Vamos pegar a reposição Olha isso cara Vai ter mais uma revolta Vamos lá Vamos pegar Fôlego Acho que o fôlego É importante Para a gente poder Correr E dar mais dano Nos inimigos né Ou Deixa eu ver aqui É bom largar Será que é bom Largar uma revolta Dessas aqui Acontecendo Vamos pegar Templo Confuciano Não sei se tem como derrotar Acho que eu vou esperar Uns dois turnos aqui Na moral Aqui vai revoltar Vamos vir pra cá Eu tô cuidando bem Das revoltas né Nem parece que sou eu Que tô jogando Essa merda Aqui eu não sei se vai revoltar Aqui eu sinceramente Tô pensando Aqui eu posso isentar De imposto A gente vai ficar sem grana Imposto Guarnição Reforma Apoio da facção Fervor Aqui eu preciso diminuir O fervor Pra isso eu precisaria Dar upgrade na cidade Pra poder pegar Mais um prédio E construir um prédio Melhor aqui Ah Tô vendo aqui O que tá dando fervor É ser vizinho De turbantes amarelos Aparentemente Ser vizinho dos caras Tá dando problema Pra gente Beleza Eu acho que se eu sair Tomando as fazendas Dos caras Tomar a cidade Do 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 Zanliang Que tá aqui Tomar Essa fazenda aqui Eu acho que eu consigo Alguma coisa Fazer um estrago Nos caras né Mas eu preciso acabar Com esse maluco aqui Cara Esse cara não pode Ficar tomando as terras Aqui cara Igual um louco Tá ligado Esse cara Ele vai simplesmente Olha o xixi cara O xixi tá indo pra onde Velho Eu não entendo Esse velho Eu não entendo Eu só não consigo entender Vamos melhorar isso aqui Vamos passar o turno Então Me parece o seguinte Os turbantes Fizeram um ataque suicida Olha isso aqui Eles fizeram literalmente Um ataque suicida Vamos matar eles Pronto Eles tiraram Grana da gente E fizeram um ataque suicida Que merda cara A gente perdeu gente Porque os caras Eles deram falência Na gente A IA faz de propósito né Eu fico olhando Esses negócios Que a IA faz É tudo de propósito Cara Eu vou Esperar recuperar Um pouco aqui As unidades Deixar essa revolta Crescer um pouquinho Pra impedir ela Aqui tá Aqui tá de boa Aqui a gente tá perdendo Menos dois de ordem pública Aqui tá bem Tranquilo Aqui em cima Eu já não sei Eu já não sei muito bem O que que tá rolando direito Por exemplo Aqui eu já não sei o que fazer Acabar com essa revolta aqui Será que é um problema? Será que seria um problema nosso? Impedir Acho que impedir Que o Luzi Tome coisas É um problema nosso Vamos vir aqui pra cima Liu Bial Tá aqui na nossa cidade A gente pode atacar A cidade desse cara aqui Mano Olha só A cidade dele Desguarnecida Tem só uma pequena Guarniçãozinha aqui Próximo turno Ela é nossa GG mano Eu não vou recrutar ninguém Deixa eu ver se eu posso Roubar dinheiro de alguém Roubar dinheiro naquelas né Acesso militar Sanjan Liu Yu Liu Me dá um dinheiro agora Tipo O máximo que tu consegue me dar Acho que ele consegue me dar 700 Não consegue Consegue me dar 690 Não consegue me dar 680 Puta merda 670 7 Meu Deus 674 5 670 669 669 Meu Deus 68 666 Caramba Liu Yu é católico Ae boa O cara não quis me dar 666 Não De dinheiro Ok Ahn Que é bom aqui Eu preciso destruir Os inimigos em volta Pra eles não espalharem Fervor Pra minha facção É Essa estratégia aqui Com os malditos Turbantes Amarelos Ahn População aqui Vai ajudar População Tá declinando Cara Por causa de ordem Pública Isso aqui é muito triste Ahn Guarnição fixa Grana Menos fervor Capacidade Ordem pública Hum Quartel de patrulha Agora tô numa dúvida Ahn Menos suprimento Foi um exército inimigo Isso aqui é só pra Isso aqui é só pra outra coisa Quando é inimigo Tipo turbante Não vale a pena não Ahn Vamos passar mais uma vez Então Ou eu dou upgrade Não vou dar upgrade Nada não Vamos passar Aê Cara Hum Dá pra acabar com eles agora Mas eu vou esperar Ahn Dá pra tomar a cidade É nossa Ela tem muros Mas ela será nossa No próximo turno É claro Deixa eu vir pra cá E dar uma olhada Nessa revolta aqui Se ela realmente Precisa Ser contida Do jeito que eu tô pensando Acho que não né Sinceramente Dá pra deixar Revoltar mais um pouquinho Não dá Eu preciso de ordem pública Hum Quartel de patrulha Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer mais população Aqui Eu coloquei o paiol Mas Vamos fazer ordem pública Vitória pírrica Mano Porra Vitória pírrica Vitória pírrica Cara Sério Uma vitória pírrica Eu não aceito Uma vitória pírrica Na moral Eu acho que eu consigo Fazer uma Vamos recuar Vamos deixar Revoltar mais um pouco O que que acontece Aqui não vai revoltar mais Porque a gente Tá fazendo altar Confuciano Aqui o templo Aqui Vamos deixar descer Pra 50 Ou 40 De ordem pública Que aí a gente Consegue Conter a revolta Vamos passar o turno Mais uma vez E vamos tomar A cidade Ok mano Reforço Dos agressores Não vamos chamar Reforço não Pra gente Não acabar Com a população Aqui Olha O cara chegou Aqui do meu lado Vitória incontestável O maluco Chegou aqui Pra me ajudar Obrigado Beleza Não vou nem Precisar lutar Maravilha Do nada O cara Chegou aqui Não preciso nem Tretar Mano Nossa cidade Eu só não vou Pilhar ela Porque eu não Tô com vontade Ok Com isso Com isso A gente Asegura Que esses caras Não vão ficar Mais revoltando Aqui Porque revolta Não é legal Escola distrital Isso aqui é ruim Deixa eu demolir Isso aqui Vou meter um altar Confuciano aqui Bom Com isso A gente Encerra Né galera Eu agora Já posso Recrutar Pacificadores De Shen Aí eu já Completo aqui As cavalarias Né Deixa eu até Mandar embora Essa daqui Pra eu poder Recrutar o pacificador De Shen No próximo vídeo E uma grana Aqui vai revoltar Vamos isentar De imposto Por um turno E deixar os caras A população Crescendo aqui O Zenju Veio pra cá Por que ele veio pra cá O que ele vai fazer Aqui tá ligado Bom Não sei Só sei Que a gente tem que tomar Os territórios Dos caras aqui O melhor que a gente puder Beleza Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau